Ora então, saudações leoninos a este gigantesco universo verde e branco. Viva o Sporting Clube Portugal, a maior potência desportiva nacional. Meu nome é o Cruz e esta é mais uma edição de Defender o Sporting. Edição especial porque é uma edição muito diferente. Muitos me têm cobrado porque... e bem, e bem. Porque as lives estão escassas. Ora então, amanhã, 8 horas... Por aqui, não sei onde é que é. Já me perdi. 8 horas e 15 minutos. Defender o Sporting abre numa mega emissão onde vamos anunciar uma bomba no Sporting Clube Portugal. Não. Uma bomba no Defender o Sporting. Assim sim. Por isso, estejam atentos. Ativem o sininho das notificações. Todos vocês aí que não têm o sininho ativo, ativem. Subscrevam o canal que estamos a rumo a 6 milhões. E vamos contar uma novidade desses 6 milhões quando chegarmos lá. E vamos anunciar uma bomba no Defender o Sporting. Sim. O Defender o Sporting nasce a 27 de Março. Mas aos poucos vamos contando bombas aqui no YouTube. Por isso, amanhã, live no Defender o Sporting, a partir dos 8h15. Entretanto, duas coisas a lamentar. O encerramento da Loja Verde na Rua Augusta. Já é uma realidade. O Sporting abandonou. Diga-se. Porque a renda era muito alta. Infelizmente, não vamos comentar. Não vou comentar muito sobre isto. Só trazer a informação. Porque não tenho um embasamento suficiente para poder ter uma opinião sobre o assunto. Mas tenho embasamento suficiente para opinar sobre o que vamos falar agora. O fim do Hockey Patins feminino no Sporting Clube de Portugal. Isto é algo que, enquanto sócio do Sporting Clube de Portugal, me entristece profundamente. O fim de uma secção e de um Sporting eclético. Se queremos ser tão grandes como os maiores da Europa, que não se tratem assim as secções do Hockey Patins. E muita gente me tem dito Ah, mas têm que ser rentáveis. Os custos da secção são baixíssimos, gente. Não podemos maltratar assim modalidades oficiais do Sporting Clube de Portugal. Ok. Estas meninas merecem muito mais. Nós, enquanto sócios, nos merecemos muito mais. E nós temos que apoiar as modalidades do Sporting. Queremos um Sporting tão grande quanto os maiores da Europa. Por favor, não matem esse Sporting. Que não se fecham secções no Sporting. Que se corrijam rotas. Havia muita coisa melhor a fazer. E agora fico triste em ver que aquela pavorosa que nós anunciámos o fim desta secção aqui. Ou anunciámos não. Vínhamos a perceber que era o fim dela. Pela patética preparação da pré-temporada do Sporting Clube de Portugal. Onde tínhamos apenas seis jogadoras. E acho que isso ficou muito vincado. É muito triste ver uma modalidade de chegar ao fim no Sporting Clube de Portugal. Não é este o caminho que queremos para o Sporting. Fico muito triste. Porque muitos me podem dizer assim. É um argumento muito válido. Dizerem que. Ah, mas podemos canalizar esses fundos. Para sermos mais competitivos nas outras. Mas os custos do Hockey e Patins Feminino eram tão baixos no Sporting. Eram tão baixos. São esses fundos que vão mudar o patamar das modalidades do Sporting. Era uma montra. Nós no Sporting temos ser pioneiros e referência no desporto nacional. Não há desporto nacional sem Sporting Clube de Portugal. Pensem nisso. E reflitam também. Porque o Sporting é um ponto de referência no desporto nacional. E nós temos essa responsabilidade. Enquanto uma das maiores potências esportivas. Não nacionais. Mas sim do mundo. Essa reflexão qualquer que tragam. A partir das 8h15. Quero toda a gente aqui ligada. Amanhã. Vamos anunciar então uma bomba no universo do Defender o Sporting. Quero toda a gente para uma mega emissão a debater o Sporting Clube de Portugal. Para já um bom fim de semana. Vamos falar também. Falaremos também das modalidades. Com vitória no Hockey em Patins. Por 6x2 perante o Murches. Na Taça de Portugal. Com apoio já do nosso grupo de modalidades. Também que esteve lá. No Hockey. No Volleyball. Também a apoiar. Volleyball que bateu pela primeira vez no ano. Fonte Bastardo. E 3x0. Limpinho. Limpámos. E muito bem. O Volley Feminino está neste momento a jogar. Enquanto eu gravo este vídeo. Por isso não vou comentar muito sobre. O Futebol Feminino que apatou 2x2 em Braga. O Handball venceu em Gaia. E por isso este Sporting que queremos a ganhar. E é um Sporting que queremos cada vez mais forte. Para sermos tão grande quanto os maiores da Europa. Infelizmente perdemos também no Clássico de Basketball por um ponto apenas. Com o terceiro período lamentável. Estamos a vacilar muito. Depois vimos do intervalo. O pessoal vem cansado. Não é um Sporting. Vamos lá. Vamos competir. Gente. Queremos um Sporting tão grande quanto os maiores da Europa. Temos que competir. E ainda estamos naquele choque de adrenalina. Que já está a terminar e etc. Já estamos com foco nos ventos. Nas batalhas que aí vêm. Mas sim. Para ganhar o Arsenal ainda está a cair na cabecinha. Para esta coisa. Ótimo fim de semana a toda a gente. E vocês vão ver. Que este tempo de paragem. Foi um tempo bastante produtivo. A trabalhar nas sombras. Para não defender o Sporting. Para ser tão grande quanto os maiores da Europa. Viva o Sporting Clube Portugal. Um bom resto de fim de semana a todos vocês. Mas em cima deles. Amanhã 8h15. É lá. Tu não estás com o sininho ativo. Ativa. Que é para o que estás aqui conosco. Eu o Sporting. Tchau. Tchau.